As inscrições para o torneio da UESG Latam já estão abertas, elas vão até o dia 7 de janeiro. Esse é um dos principais torneios de pés do Brasil, a inscrição é gratuita, é a tua chance de mostrar o teu jogo. O link para se inscrever no campeonato está aqui na descrição do vídeo. Salve, craques! Estamos começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui, a gente vai atrás do Gerrard. Para quem não sabe, entraram os Iconic Moments do Liverpool, mais uma vez veio a caixa dos Iconic Moments do Liverpool. Vou mostrar para vocês aqui os jogadores, só que pela primeira vez nessa caixa vem o Gerrard. Vou mostrar aqui rapidinho também as notas do Gerrard, as notas iniciais dele. Para muitos, ele é o melhor meia de ligação do jogo. Eu acho que essa carta aqui não é a melhor do Gerrard. Tem uma carta que é um pouquinho melhor, tem alguns atributos que são um pouco melhores, na minha opinião, tá galera? Mas essa carta aqui também é muito boa. Ele vai até nível 29, ele tem forma física 7 de 8, então a seta dele tem grande chance de vir boa, né? Resistência e lesão 3 de 3, altura 1,83. Aqui essa cartinha dele, ele tem 24 anos de idade, então é por isso que ele chega até nível 29. Dá para upar bastante ele, tá? E com um impulso de Iconic ele chega a over 99, beleza galera? E aí depois aqui na caixa, a gente tem também o Owen, que já veio, né? São jogadores interessantes, principalmente o Owen, tá? O Xabalance é muito lento, galera. Então deixa eu desejar nessa questão aí. Bom, galera, sem mais enrolação, vamos começar a abrir os packs aí. Não esquece de esmagar o like, ajuda muito na divulgação. Mane esses vídeos também nos grupos de peças, vamos ver o que a Konami reserva para nós aí. Bora lá então, vão ser 20 giros, tá galera? Vou tentar 20 packs. Vamos ver se a gente dá sorte, o primeiro pack eu vou abrir aqui agora. Vamos investir só 2 mil moedas aqui nos Iconic Moments. Primeiro giro já não veio. Acho que não vale muito a pena investir mais do que isso, galera. Eu já tenho o Nedved no meu time. Ó, bola preta no primeiro giro e não é Iconic, é muito azar, hein, velhos? Fabinho. Eu tirei o Fabinho especial, eu vou usar um no outro. Pode ser que dê uma bugada na XP. Eu já tenho o Nedved e eu uso com meia de ligação ele. Tenho o Matthaus, tenho o Beckham, tenho muito meia de ligação, galera. Então, assim, tenho o Vieja, daí eu uso como volante, óbvio, né? Então, assim, não é uma... O Jair seria mais para brincar, né, galera? Vamos ver se a gente consegue dar essa sorte aí. Não é nada fácil, né? Vamos ver quem é o jogador inglês do Liverpool, o Chamberlain. Bola ouro, né? Esse Chamberlain aqui, eu não sei se tem carta de destaque dele, velho. Mas ele é um jogador que ele é rápido, né? Com meia de ligação. Bora lá. Sei que alguns amigos já pegaram o Jair, falaram bem dele. Galera, lembrando que... Mais um giro, não veio, Iconic. Lembrando que quem está assistindo esse vídeo no dia 31, tem o bug dos treinadores a partir da 1 hora. Da 1 hora, acho que até as 21, ou a partir das 2 horas. É só ficar entrando e saindo da caixa que vai atualizando os treinadores. Aí dá para contratar algum treinador da hora. Agora veio Fe... Feinando. Que isso, velho. Mistura de nome brasileiro com japonês, mano. Que isso aí com chinês, né? Feinando. Para aí. Foram 4 giros no total já, né, galera? Niang, velho. Niang. Niang é bom, cara. Fora do MyClub, né? MyClub. Talvez... Olha a cara dele, mano. Talvez ele... No nível máximo fique interessante para brincar. Montei um time bola ouro. Quem não assistiu o vídeo, vídeo bem bacana. Aqui eu fiz uma partida com o time full bola ouro. Só tinha o Haaland no time. Estava na reserva ainda. Vou deixar o link para a sugestão para vocês assistirem no final do vídeo. Beleza, galera? Jogador da Liga Brasileira, mano. Ou não? É. Do Vasco aí. O Benítez já nem está no Vasco mais. Que zique, hein, velho? Foram 5 giros ou 6 giros? Já me perdi já, rapaziada. Não lembro com quantas moedas eu estava quando comecei. Estou com 2.280 agora, mas eu não vou gastar todas. Vou até ficar com 500 moedas, beleza, galera? Acho que vai dar mais de 20 giros. Mais um Niang, cara. O que é isso, velho? Aí é azar, hein, rapaziada? Galera, quem já tem o Owen, comentem aí também. Eu não cheguei a pegar o Owen. Talvez a gente consiga pegar pelo menos um Iconic Moments, né? Mas está difícil, hein, velho? Com tanto giro assim, não veio nada. Aí é mais um Bola Preta, mano. Mano, a raiva que dá é quando vem Bola Preta e não é Iconic, velho. Tem 20% de chance de pegar Bola Preta. Aí vem e não é Iconic. Aí é zica, hein, velho? Mais um giro do não é Iconic Moments. Jogador do Bayern, goleiro. Uberkuss, hein? Tenso. Não sei se eu abro algum outro pack aqui, velho. Para ver se tira zica, rapaziada. Mano, já foi. Olha, Van Dijk, mano. Mais um Bola Preta. Aí não, hein, rapaziada. Vamos abrir aqui rapidão. Essa caixa aqui de Legends, galera. Um giro só aqui na caixa de Legends. Não peguei nenhum Legend aqui. Não peguei nenhum Legend. E continuo sem pegar nenhum. Lacazette, Bola Ouro. Candreve, Martinelli. A galera que assistiu o vídeo dos jogadores Bola Ouro, galera, do meu time Bola Ouro, pediram para eu montar um time full Bola Prata. Vamos ver o que a gente consegue juntar de jogador Bola Prata aí, né, rapaziada? Para montar um time legal. O Martinelli já é um jogador interessante. Não é Iconic Moments. Já foram mais de 7 giros, já, rapaziada. Tranquilamente. P. Dias, do River Plate. Mais de 7 giros? Nada. Já foram quase 10 giros, já. Se é que... Se é que já não foram 10 giros, né? Cachorro vai latindo na hora de gravar o vídeo, rapaziada. Aí é tenso. Jogadorzinho Bola Prata aí, humilde. Omur. Que isso, cara. Impressionante, velho. Mano, quando vem a zica assim, rapaziada, nesse nível, é para fazer 20 giros e não vem nada, hein. Pavlovich. Nossa senhora. Aí é triste. Nada. Mano, é só começar a gravar vídeo que passa cachorro. Começam a bater. Olha aí. Mais um Bola Preta, o Alisson. Tensa. Bora para o próximo. Mas aqui é... Gamer Raiz, né, velhos? Faz parte. Agora em apartamento é isso aí, galera. Mais um giro. Valor do Copenhague. Wind. Está chegando ao fim as moedas, galera. Tem mais uns 7 giros ainda. 1.380 moedas é o que eu tenho no momento. Não veio o Iconic mais uma vez. Veio o Milner. Bola ouro. Próximo giro é... Olha, Iconic Moments. Iconic Moments. Aí sim, rapaziada. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Vem e manda o Jaren para nós. Acho que é o Xabi Alonso, cara. Acho que é o Xabi Alonso, velho. Ou é o Jaren. Owen, mano. Caraca, velho. Owen é bom, né, rapaziada? Owen é bom, velhos. Mas não era quem a gente queria, que é o Jaren, né? Tenso, velho. Bora para o próximo aí. Bolinha Prata. Colar. Bom, agora eu tenho mais 3 giros só, tá, rapaziada? Apenas mais 3 giros. Mais 4 giros, mais 4 giros. Eu estou com 1.080 moedas. Eu quero deixar algumas guardadas. Mas a proposta era investir 2.000 moedas, né? Mais um goleiro repetido. 3 giros agora, rapaziada. Mano, por um momento eu achava que era o Jaren, velho. Pô, estava forte demais o Owen ali, cara. O Owen é magrinho, mano. Ou eu que estava pensando no Jaren ali. E fui trollado, mano. 2 giros agora, rapaziada. Os últimos 2 giros. Bora lá, tá bom. Vai dar para brincar com o Owen, né, rapaziada? Não é a Iconic Moments. Último giro agora, rapaziada. Último giro. Vamos ver quem vem. Giramos aqui. Bora lá. Não é a Iconic Moments, infelizmente, rapaziada. Último, mano. Vamos gerar mais uma aqui, velho. Isso daqui é sempre assim, né, mano? Bom, faltam 680. Tem 680 moedas. Bora lá. Confia que vem. Mano, é para nós aí, Konami. Não mandou, velho. É, agora realmente paramos por aqui. A gente, acho que gastei 2.200 moedas, né? O objetivo era gastar 2.000. Passei 200 ainda da conta para tentar ver se vinha mais um Iconic. Veio o Alário. É, jogador argentino. Mas então é isso, galera. Pelo menos veio um Iconic Moments. Não era o que a gente queria, que eu queria pegar o Gerr, né? Veio o Owen. Não vou reclamar. É que eu já tenho o Rummenigge, Cristiano Ronaldo. É, Messi é Iconic Moments. Gosto de usar no ataque. Tem muito jogador ali na frente. Tem o Cruyff. Então não tem muito espaço para o Owen no meu time. Mas eu vou usar ele aí para dar uma brincada, galera. Vou testar ele um pouquinho e depois trago um feedback para vocês sobre o jogador. Beleza, meus craques? Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu!